Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa primeira presença informativa. Esperamos que esteja a começar uma semana agradável. Vamos aos destaques. Ex-deputado Sapaulo António defende a desobediência civil como solução para a alternância do MPLA ao poder. Irene Neto aponta o dedo a José Eduardo dos Santos. Alexei Navalny regressou a Moscou e foi preso ainda no aeroporto. O desenvolvimento é para ver já a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Serão todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O ex-deputado e antigo presidente da bancada parlamentar do PRS, Sapalo António, defende a desobediência civil como solução para a alternância do MPLA na governação em Angola. O político que agora se dedica à docência fez esta afirmação durante uma entrevista à Camunda News conduzida pelo jornalista António Zongo. Neste pequeno excerto da entrevista, Sapalo António justificou a sua posição com o facto de, na sua perspectiva, o MPLA jamais poderá sair do poder por via de eleições, sublinhando que o partido no poder vai continuar a fazer recurso à fraude eleitoral para subverter a democracia e o Estado de Direito. Questionado sobre se a sua sugestão não é contrária às regras de um Estado de Direito e Democrático apregoado pela oposição e pela sociedade em geral, o político respondeu que não e advertiu que se tivesse sido eleito presidente do PRS, não permitiria que as fraudes eleitorais tivessem lugar em Angola. Apresentou aqui as ideias, como classificou de científicas, ideias inovadoras que o PRS terá trazido ao bailo, à política, à realidade angolana. Como explica, apesar dessas visões inovadoras, como explica os resultados que o PRS tem obtido? Apesar das ideias novas, que trariam melhores soluções para a vida das pessoas, como explica os resultados que tem obtido? Resultados eleitorais, no caso. Não, os resultados eleitorais em Angola não emanam da vontade do eleitor. E há até muitos que, quando fazem abordagem, dizem assim, o partido X, o partido Y poderá ser extinto, poderá ser eliminado. Isto é absurdo, é democracia. Porque quando estamos a falar de um partido, estamos a falar de uma parte da sociedade. E essa sociedade nunca deixa, nunca extingue, nunca deixa extinguir um determinado partido. Na realidade angolana, os resultados, nada tem a ver com a vontade do eleitor. São resultados montados e atribuídos pelo Wempela. Todos os partidos que foram extindos em Angola, não foram, essa extinção aconteceu administrativamente. Logo, os resultados que o PRS tem tido, é no quadro dessa distribuição, que tem a ver com a vontade do Wempela. E isto é muito perigoso. É muito perigoso para o país. Porque estamos a criar determinadas frustrações que possam um dia conduzir o país em conflito. Quando um determinado partido, um determinado regime, assume-se como dono do país e desvaloriza a vontade da sociedade, prejudicando os outros partidos políticos. Isto é grave. É grave. É grave porque, como eu disse, que isso, tarde ou cedo, pode levantar o conflito. É isto que justifica os resultados que o PRS tem tido. Os resultados que o PRS tem tido, nada tem a ver com a vontade do eleitor. São atribuições, são resultados atribuídos pelo Wempela, que, de facto, cria ódio, cria raiva, e que, tarde ou cedo, pode criar problema. Eu, pessoalmente, garanto, como líder do PRS, não admitiria. Não admitiria. E nem, tampouco, o próprio Wempela. Poderia se sentir à vontade, porque eu não vou aceitar. O PRS surgiu. Os outros partidos surgem para participar. E o Wempela aparecer como dono e distribuir os resultados de acordo à sua vontade e ele continuar a ser dono de Angola. Um partido sério, um líder sério, não permite isto. Se partermos dessa base, significa que os partidos estão longe de alternar o Wempela. Qual é o remédio? Qual a solução? Quem conhece as minhas posições são claras. Não existe... Se existe, são casos raros. Um país que conquista a verdadeira liberdade sem sacrifício. E quando estamos a falar de sacrifício, estamos a falar de muita coisa. Estamos a falar de morte, derramamento de sangue, prisões. Tudo isso é necessário. É isto que o angolano tem que entender e se galvanizar para esses acontecimentos para um bem melhor que é a democracia. É isto. Sacrifício. O doutor estaria à altura desse desafio. Eu faço a política desde 1969 e sempre disse em política a morte é a melhor vida. Como assim? Temos que amar a morte para nós pudermos assumir os riscos que os regimes autoritários impõem. Quando nós assumimos a morte como a nossa melhor vida, isto automaticamente afasta o medo. porque o pior inimigo de um ser humano, de uma pessoa é o medo. Então, daí que temos que amar a morte diante de situações relevantes para o bem do país, para o bem da população, o verdadeiro político tem que amar a morte relativamente à vida. não acredita que uma coligação de partidos na oposição seria o suficiente para fazer frente ao MPLA? O problema não está em formar ou não formar a coligação na UEM. O problema está na democratização do país, no desenvolvimento do país, na estabilidade do país. isto tem a ver com a vontade política de todos os angolanos. No mundo, quem provoca o conflito, quem provoca a pobreza, quem provoca a desgraça para o país é sempre quem tem poder. sempre quem tem poder é que provoca sempre o conflito. em Portugal. Em Portugal, vou pegar o exemplo de Portugal. A tendência de frustração, a tendência de revolta, de ódio, de raiva para conflito em Portugal, só estou a pegar isto como uma amostra, essa probabilidade é praticamente nula. Nula por quê? Porque o poder depende da vontade do próprio cidadão. não há hoje um partido no poder ou uma pessoa singular no poder no caso do presidente da república ou no caso do governo o primeiro ministro quando chegar nas eleições preocupa-se em chamar para si todas as condições todos os instrumentos para a sua auto reeleição porque agora acontece auto reeleição não o António Costa quando chega no momento das eleições ele não tem que se preocupar que ele é que tem que utilizar CNE por CNE para distribuir os resultados lá presidência nas administrações que lá não sendo democrata o António Costa ou o Marcelo a partir daquele momento tudo é entregue ao povo cabe ao povo decidir quer dizer momento de julgamento o povo vai julgar e vai atribuir os resultados a cada concorrente o que que não acontece em Angola eu nunca vou aconselhar um político em Angola a cruzar as mãos hoje mesmo aparecer um político que pega arma para combater o MPLA eu apoio porque é exemplo mais que evidente no mundo que não se conquista de os regimes autoritários e fundamentalmente os regimes de orientação comunista nunca mudam e os regimes de orientação comunista a nível do mundo pode ver a nível da América Latina América Sul mesmo na parte da Europa do Europa do Leste e fundamental a maior parte dos países em África tem regimes de orientação comunista para esses países as eleições apenas são formalidades para cumprimento de uma formalidade constitucional mas no fundo eles têm instrumentos para a garantia para a manutenção do que? do poder logo todo político num regime por exemplo de orientação comunista ao uso de todos os instrumentos é aconselhável mas esse modelo que o doutor defende é inconstitucional não não é inconstitucional daí que eu recorro a uma outra figura política e cientificamente reconhecida que é a desobediência civil quem estuda em países democráticos não em regimes comunistas e mesmo que Angola aquele que estuda em determinadas escolas não associadas ao regime sempre que estuda a disciplina que nós chamamos ciência política e outras complementares estuda essa figura que chama desobediência civil essa desobediência civil cientificamente a sete universalmente é um instrumento à disposição de qualquer sociedade para a correção de qualquer erro praticado pelo regime essa figura científica que é desobediência civil que pode ser vista numa perspectiva de uma manifestação numa perspectiva de greve ou numa perspectiva de golpe de Estado são instrumentos científicos à disposição de qualquer sociedade então não é condenável porque vamos lá ver o regime não pode aprovar leis injustas contra a sociedade quer dizer para poder estar se proteger vai criar instrumentos mas esses instrumentos legais afetam essas leis afetam os direitos fundamentais da sociedade então essa sociedade não pode de maneira nenhuma admitir ou o próprio governo vai praticando ações que lesam que lesam a vida do país então a sociedade não deve permitir ou por via de golpe esse governo se não não corrigir não corrigir por exemplo no caso das leis se mesmo com determinadas chamadas de atenção não altera as leis para tornar leis justas se pratica ações próprias no caso do MPLA mesmo com advertências não se não se corrige no caso das eleições não aceita eleições transparentes nesse caso por exemplo um governo gatuno para a sociedade esse instrumento de desobediência civil deve surgir como a chave para a correção durante a entrevista Sapalo Antônio abordou também a situação interna do PRS e acusou a direção de Benedito Daniel de ter adulterado os estatutos do partido visando impedi-lo de concorrer às próximas eleições quer internas quer a nível do país contra aliás a vontade do congresso dos militantes a atual direção alterou o mandato de 5 para 6 em vez de 5 para 4 como eu disse por que que isso aconteceu depois deles terem analisado a forma como o congresso decorreu e a maneira como eles foram eleitos porque o Benedito não foi eleito de forma transparente mas sim foi pela força do Kuangana o Kuangana durante o congresso eles tinham que introduzir pessoas não militantes para poderem votar no Benedito e por esta razão o que que eles fizeram a margem do congresso adulteraram o mandato passaram para 6 fazer com o que o congresso que poderia acontecer em 2021 acontecer em 2023 e viabilizando assim a concorrência do do sapalo quer dizer que o congresso acontecer em 2023 depois das eleições gerais aí já não vai haver congresso e o sapalo não terá possibilidade de se candidatar o deputado sapalo antônio defende a desobediência civil como solução para a alternância do MPLA ao poder entretanto este é um assunto que vamos continuar a acompanhar ao longo do dia Irene Neto filha mais velha do primeiro presidente angolano Agostinho Neto e esposa do empresário Carlos de São Vicente que se encontra preso em Luanda aponta o dedo ao antigo presidente José Eduardo dos Santos e ao então vice-presidente da república Manuel Domingos Vicente quanto aos acordos entre Carlos de São Vicente e a Sonangol segundo o portal da Camunda News que cita uma entrevista concedida à Lusa agência de notícias portuguesa Irene Neto questiona sobre as ligações de Carlos de São Vicente com Manuel Vicente na altura o presidente do conselho de administração da Sonangol e depois vice-presidente do país a filha do primeiro presidente angolano recordou que o engenheiro Manuel Vicente era o presidente da Sonangol e que o seu marido trabalhava na Sonangol tendo acrescentado de forma perentória que naquela altura mais do que Manuel Vicente havia outras estruturas supra Manuel Vicente e que assim como tudo e todo o resto que se fazia em Angola foram tomadas decisões foram criados grupos foram distribuídas ações e participações por orientação do mais alto titular do poder executivo no caso José Eduardo dos Santos na referida extensa entrevista à Lusa seguida pelo portal da Camunda News Irene Neto deixou transparecer que na sua perspetiva tudo o que está a acontecer com o esposo e o filho tem substrato político sobretudo com a pressão em tempo de eleições tendo ainda acrescentado que a medida de coação aplicada ao marido prisão preventiva foi uma medida precipitada do atual procurador-geral da República Hélder Pitagros por reações a uma forte pressão mediática o mais proeminente líder da oposição russa Alexei Navalny que escapou ao envenenamento regressou este domingo a Moscovo e foi preso à chegada a polícia deteve também alguns dos seus apoiantes que o esperavam no aeroporto de acordo com a notícia do portal da Camunda News a prisão de Navalny pode desencadear uma reação internacional e protestos internos as autoridades alegaram em comunicado que Navalny foi detido por violar os termos de uma sentença suspensa anterior Navalny foi detido no controle de passaportes do aeroporto de Sharympievo em Moscovo na internet circula o vídeo do momento que abraça a mulher para logo depois ser levado por agentes da polícia é o final desta síntese informativa muito obrigado pela audiência e já sabe se quiser ver estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News fique conosco que tem mais informação nas próximas horas bom dia Camunda News informação atualizada e cidadania